Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa e para nos preparar para acabar com todas essas preocupações e podemos receber os nossos amados mentores. Estamos em clima de harmonia interior, acabar com essa tensão emocional permanente. Vamos nos preparar para pacificar a nossa alma, jogar para longe ressentimento, mágoa, pensar no passado, no sofrimento, é sofrer de novo, tudo, tudo, tudo. Vamos olhar para o futuro, vamos deixar o passado, vamos pôr uma pedra em cima do passado, porque lembrar coisas já passaram, gente, para que sofrer novamente não vale a pena. Vamos pôr uma pedra no ontem, vamos pôr uma pedra nas mágoas, vamos ficar em paz com o nosso presente, com a visão ampla para o nosso futuro. Nós vamos agora fazer a nossa prece. É o instante de abrirmos as portas da nossa casa, da nossa alma, para recebermos os nossos emissários da luz. A hora de colocar a água, o doce, o pudim, tudo aquilo que for ser ingerido cru, já lavadinho, a mamadeira, a travesseirinha do bebê, o nome do enfermo do quarto, número do quarto do hospital, o nome do enfermo, aqueles que desencarnaram, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é importantíssimo para ser localizado no plano espiritual, porque lá as pessoas são atendidas de acordo com o problema que elas apresentam. Aqueles que desencarnaram de acidente ficam junto com aqueles que desencarnaram de acidente, os que desencarnaram com câncer resgataram suas provas da mesma forma. Então, por quê? Porque a vibração é igual e o tratamento que vai ser realizado é idêntico. Então, por isso, ficam juntos de acordo com a causa da morte. Nessa prece de hoje, eu quero mandar um grande abraço, dedicar minha prece de hoje para esses ouvintes tão queridos. Quero mandar também um abraço grande para todos aqueles que tanto têm se lembrado da nossa instituição com doações. Então, a todos vocês, o meu enorme carinho e vamos agora fazer a nossa prece. Jesus, envolvidos em teu amor e em tua bondade infinita, Senhor, buscamos, nas luzes do teu evangelho, os caminhos da direção de compromissos que assumimos na espiritualidade maior. Embora tímidos filhos, perdidos em nossas imperfeições, recebemos de ti um aval para alcançarmos a evolução. Hoje, unidos no mesmo ideal, buscamos o pilar da sustentação de tuas verdades, revivando a luz que se utiliza de nossas mãos como instrumento no trabalho da seara. Dá-nos, Senhor, a força necessária para vencer. Dá-nos persistência para superar obstáculos. Dá-nos a humildade para que nos entendamos como peças da engrenagem infinita de trabalhadores que se unem no desenvolvimento da humanidade. Dá-nos o amor que deve reger todos os nossos atos. Dá-nos a compreensão e perdão que deve nos libertar de todos os nossos apegos. Dá-nos a luz que clareia as trevas de nossos pensamentos. Que a cada passo nosso siga um passo teu. E que todos nós, num só coração, num só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma, com o propósito de amar e de crescer. Assim seja. Eu vou ler uma página de Emmanuel que eu acho tão pacificadora. Ele nos diz Não raro, encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultum a queixa e a lamentação. E provada está que na Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão. Com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a molestias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, te lapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-se ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se te restaure as energias. Serve ao próximo, tanto quanto puderes. Detente ao lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça, inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa. Quando o fracasso possa surgir, tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvindo o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas, oferece um sorriso de simpatia e bondade seja quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. E trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa, que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Tives que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará a parte mais importante do nosso Emmanuel, através do nosso sempre lembrado com carinho e saudade, Chico Xavier. Um grande abraço, fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre. Amém.